A gente está aqui aguardando, esse julgamento está previsto para as 8h30 da manhã e como você falou, já foi adiado outras três vezes, uma vez por conta da pandemia e duas outras vezes por conta de manobras da defesa de Maurício Sampaio. Eu estou aqui ao meu lado com o Valério Luiz Filho, que é advogado e também ele participa desse júri, vai ficar frente a frente com os cinco réus, na verdade quatro presencialmente e um de forma virtual. Ele que é assistente da promotoria. Valério, é um dia histórico, a família, sua família espera por isso e hoje a pergunta do dia é, será que a defesa de algum dos réus pode usar de alguma outra manobra para adiar mais uma vez esse julgamento? Bom dia para você. Bom dia, nós esperamos que não, é muito ruim inclusive viver sob essa expectativa de o que está por vir, qual será a nova artimanha que será usada e sempre vem alguma coisa, então não é um medo infundado também. Mas dessa vez nós estamos mais confiantes, a defensoria pública está presente, de modo que se alguns advogados não comparecerem ou forem embora, eles tenham o dever legal de assumir a defesa do acusado que estiver. Espero que a justiça tenha o pulso firme para impedir quaisquer tentativas de extra legais, de manobrar as coisas para que o julgamento seja adiado mais uma vez e que nós possamos finalmente dar um desfecho para essa história, que é algo que nós devemos à memória do meu pai, à memória do meu avô e à sociedade goiana como um todo também. Pois é, você falou que tudo pode acontecer, das outras vezes ninguém imaginava que a defesa poderia usar das duas manobras que foi usada, uma de abandono ali no dia do julgamento, alegando suspeição do juiz e a outra de troca dessa defesa. Existe alguma possibilidade de vocês chegar a pensar em uma outra possibilidade que pode acontecer hoje para tentar adiar esse julgamento? Olha, para ser sincero, não me ocorre. Eu acredito que se o advogado abandonar o plenário de novo e o defensor público assumir a defesa dos acusados e o acusado começar a dar um escândalo lá dentro dizendo que não aceita o defensor público, poderá ficar uma situação constrangedora. Mas, ao mesmo tempo, você não pode simplesmente deixar um advogado habilitado no processo e fazer com que ele abandone o plenário de júri repetidas vezes. Isso já não é direito de defesa mais, isso é se negar a ser julgado. Isso é obstruir a realização de atos processuais, obstruir a realização de julgamentos, que é isso que eles estão tentando fazer. Agora, eles falam da suspeição do juiz, por exemplo, mas nenhum dos pleitos deles foi acolhido. Nem no Tribunal de Justiça, nem no Superior Tribunal de Justiça, nem no STF, em lugar nenhum. Então, o advogado, ele tem o direito de fazer os seus pedidos, mas se ele tem os seus pedidos negados, ele tem que acolher a decisão da justiça. E não é isso que eles estão fazendo. Agora é um julgamento esperado, como eu falei, 10 anos, quase 10 anos da morte do seu pai. Você vai participar, você que é advogado, mas vai participar como assistente de acusação da promotoria. E é um júri que deve durar, no mínimo aí, uns 3 dias. Vai ser um momento difícil, cansativo para você, para toda a família, mas a busca agora é por justiça. Sim, eu tenho certeza que vai ser muito cansativo, mas esperar também é cansativo. Você ficar ali nessa expectativa de quando que vai chegar, porque, como eu disse em outras oportunidades, a nossa vida fica presa a isso também. É claro que se a justiça foi feita, depois que isso passar, meu pai continuará presente na memória de todos nós, mas pelo menos com uma sensação já da justiça feita de paz, para a gente poder pensar nele mais com carinho, com saudade, e poder também ter honrado o nome dele, de certa forma. Porque o que fizeram com ele ali em 5 de julho de 2012 foi algo que é como se dissessem para nós e para todos que a vida dele não tinha valor, que o trabalho dele não tinha valor, e a justiça é a única forma de provar que eles estavam errados. Obrigada, viu? Boa sorte hoje. Manu, a gente conversou com ele aqui rapidinho, porque a imprensa toda está em peso aqui, justamente para fazer essa cobertura, todo mundo quer falar com ele. E deixa eu trazer aqui algumas informações, chegar um pouquinho mais para cá, para dar espaço para os colegas, trazer algumas informações de como está o esquema aqui desse júri, tá? Só lembrando que todo o Tribunal de Justiça está mobilizado para hoje. O júri vai acontecer no plenário e não no Tribunal do Júri, porque é maior, tem mais espaço. No plenário cabem 700 pessoas, só que o juiz, o Lorival Machado, só liberou para 200 pessoas essa participação. Como que funciona? Está previsto agora para 8h30 o início. Primeiro de tudo é feito o sorteio dos jurados, viu, Manu? E esse sorteio a imprensa não vai poder acompanhar, justamente para preservar essas pessoas, a identificação desses jurados, que são pessoas da sociedade comum. Cada réu, são 5 réus ao todo, né, 5 acusados aí. As defesas desses réus têm direito de trocar esses sorteados, esses jurados que são, como eu falei, pessoas comuns. São 30 testemunhas ao todo, viu, tanto de acusação quanto de defesa. Começa com as testemunhas de acusação e depois dá início às testemunhas de defesa, até mesmo para que elas possam se defender. O júri aqui deve durar, Manu, 3 dias. Essa é a previsão que dure, no mínimo, 3 dias. Sobre o intervalo, isso depende muito do juiz, horário de intervalo, o que ele vai decidir sobre isso. Só para contextualizar aqui, fazem quase 10 anos a morte do radialista, cronista esportivo, jornalista Valério Luiz. Ele foi assassinado quando saía da rádio, que trabalhava, em 5 de julho de 2012. E a acusação, né, a promotoria acusou aí 5 pessoas de terem participado nessa morte. Maurício Sampaio, que é apontado como mandante. Urbano de Carvalho Malta, acusado de contratar um policial Ademar Figueiredo para cometer o homicídio contra o radialista. Ademar Figueiredo Aguiar Filho, que é apontado como alter dos disparos. Marcos Vinícius Pereira Xavier, que teria ajudado a articular esse crime. E Djalma Gomes, que teria também ajudado a planejar. E desde o início das investigações, teria também atrapalhado bastante. Só para lembrar que 4 estarão aqui presencialmente. Apenas o Marcos Vinícius Pereira, que vai estar de forma virtual, tá? Porque ele está em outro país. Inclusive, a gente conversando aqui com algumas pessoas da área jurídica. Isso, o fato dele não estar aqui presente, Manu, pode ser usado também pela defesa dos acusados aí, para tentar anular esse júri no futuro. Mas a gente está acompanhando tudo isso de perto, tá? A qualquer momento, a gente pode trazer mais detalhes, como eu falei. Esse julgamento, a família que espera 10 anos por justiça, deve acontecer daqui a pouco, às 8h30 da manhã. Manu? Obrigada, Nayara. Obrigada por explicar aí, passo a passo, de como vai acontecer esse julgamento. Pode falar, tem gente chegando? Manu? É, tem. Parece que o Maurício Sampaio, o Maurício Sampaio está chegando a pé. É isso? Vamos chegar ali mais perto? Porque me parece que ele está chegando, assim como da outra vez. Está chegando a pé, vai entrar pela entrada principal. Lembrando que são duas entradas aqui, tá, gente? E eles podem entrar por onde quiserem. Só que essa é a entrada principal. Maurício Sampaio, que é acusado de ser o mandante desse crime, chega a pé. Então, nesse momento, a gente vai tentar, né, ouvir os dois lados da história. Deixa eu ver se ele quer falar com a gente. É, sua defesa deve vir, Maurício. Não quer falar, não quer falar. Não quer falar, Manu, mas ele está acompanhado de um advogado aqui, tá? Está acompanhado de um advogado. A defesa que disse que poderia não comparecer, mas a defensoria pública está aqui, já pronta para assumir caso a defesa de um dos acusados abandone de novo aqui o júri, como aconteceu da outra vez. Então, dificilmente, esse julgamento não vai acontecer hoje. A gente continua acompanhando. A defesa já disse que ele não vai falar. A gente tentou falar e ele não quis falar. Manuela? Obrigada, Nayara. Então, para você que está chegando aí agora, 8h29 da manhã, Maurício Sampaio chega acompanhando da esposa e, como diz a Nayara, né, também de um advogado. Então, já havia toda uma preparação caso a defesa não comparecesse para que a defensoria pública assumisse. Então, né, mas vamos ver, né, vamos ver se o advogado vai participar, se o advogado... Vamos ver o que vai acontecer, né, gente? Porque, infelizmente, vindo desse caso, a gente já pode esperar de tudo. Foram tantas manobras até agora da defesa de Maurício Sampaio e dos outros réus também que a gente já sabe que, infelizmente, eles podem se agarrar em outras brechas da lei para que esse julgamento não aconteça. São imagens ao vivo, tá? Você está vendo a movimentação da imprensa, dos colegas ali em torno deles, né? Eu acredito que a gente não pode passar dali, né? Acho que não, pelo menos não agora. E aí eles chegam, então, para este julgamento. Vamos ver. Está marcado para as 8h30 da manhã. Nayara, qualquer movimentação, tá, minha querida? Pode chamar que o Notícia Ao Vivo tem prioridade. Desde já, muito obrigada aí pela cobertura. Tchau.